Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre o notebook Acer Aspirit 3, uma opção acessível e prática para quem busca um bom desempenho no dia a dia. Quer saber mais o que torna esse modelo uma escolha interessante? Então fique por aqui porque vamos explorar suas especificações e tudo o que faz esse notebook uma ótima opção para suas tarefas diárias. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. O Acer Aspirit 3 apresenta um design prático e funcional, com acabamento de plástico na cor prata, pesando apenas 1,62kg. É um notebook leve e fácil de transportar. O teclado no layout ABNT 2 inclui um teclado numérico dedicado, útil para quem precisa lidar com números com frequência. Em termos de conectividade, o notebook oferece uma porta HDMI, 3 portas USB 3, Wi-Fi e Bluetooth, garantindo boas opções de conexão para periféricos e dispositivos externos. A webcam com resolução HD é adequada para videochamadas. Equipado com uma tela de 15,6 polegadas, o Acer Aspirit 3 proporciona uma experiência visual nítida, mas com algumas limitações devido ao painel TN, que tende a apresentar distorção de cores e ângulos de visão reduzidos. O brilho de 220 nits e a taxa de contraste de 400 por 1 oferecem uma qualidade de imagem aceitável, mas que pode não satisfazer usuários que necessitam de precisão de cores, como editores de imagem ou designers. Com o processador Intel Core i3 de 12ª geração, o Acer Aspirit 3 oferece desempenho sólido para as tarefas do dia a dia, como navegação na web, edição de documentos e vídeos conferências. Os 8 GB de memória RAM operando até o 4.800 MHz, garantem multitarefa suave, permitindo a execução de várias aplicações simultaneamente sem engasgos. O armazenamento é um SSD de 256 GB, que proporciona inicializações rápidas e tempos de carregamento curtos. A placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics XE permite rodar jogos leves e executar tarefas gráficas básicas, mas não é adequada para jogos exigentes ou edição de vídeo avançada. O notebook vem equipado com uma bateria de 3 células de 40 WH, que oferece uma autonomia de até 10 horas. Tornando-o ideal para um dia de trabalho ou estudo longe da tomada. Isso proporciona mais liberdade para usuários que precisam de mobilidade sem se preocupar com recargas frequentes. O Acer Aspirit 3 vem equipado com o Windows 11 Home, o mais recente sistema operacional da Microsoft, que traz uma série de inovações pensadas para otimizar a experiência do usuário. Com uma interface redesenhada e mais intuitiva, o Windows 11 oferece um ambiente de trabalho mais organizado, facilitando o acesso às suas ferramentas e aplicativos favoritos. Além disso, a nova barra de tarefa centralizada e os cantos arredondados das janelas proporcionam um visual mais moderno e agradável. Para quem utiliza o notebook tanto para trabalho quanto para lazer, o Windows 11 Home se destaca por suas funcionalidades aprimoradas. O recurso Snap Layouts permite organizar suas janelas de forma eficiente, ajudando a aumentar a produtividade ao alternar para múltiplas tarefas. A integração com o Microsoft Teams, diretamente na barra de tarefas, facilita a comunicação, seja em reuniões de trabalho ou em conversas com amigos e familiares. O Windows 11 também melhora a experiência de uso de jogos e entretenimento, com suporte a tecnologias como Direct Storage e Auto HDR, que garantem tempos de carregamento mais rápidos e uma qualidade de imagem superior. Além disso, a nova Microsoft Store foi reformulada, oferecendo uma seleção maior e mais diversificada de aplicativos, incluindo a possibilidade de rodar apps de Android nativamente. Em geral, as suas configurações contêm um armazenamento ágil, com SSD de 256 GB, processador Intel Core i3 da 12ª geração, a placa de vídeo Intel UHD, 8 GB de memória RAM e com o sistema operacional do Windows 11. Em pontos fortes, esse notebook contém o seu design leve e funcional, as suas configurações, a conectividade abrangente e o sistema operacional atualizado. Já com seus pontos fracos, a bateria com pouca duração, qualidade de tela limitada e o acabamento em plástico. Se você está em busca de um notebook confiável, com um bom desempenho, e que atenda suas necessidades do dia a dia, o ASI Aspire 3 é uma excelente opção a considerar. E você, o que achou desse modelo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que mais chamou a sua atenção nesse notebook. Não se esqueça de conferir o link na descrição para adquiri-lo com a melhor oferta possível. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.